O Tribunal Superior Eleitoral realiza amanhã uma simulação para atestar a integridade das urnas eletrônicas. Vamos então a Brasília falar com a repórter Vanessa Lima. Vanessa, bom dia pra você. Como vai funcionar esses testes, hein? Bom dia, Tiago. Além da simulação de amanhã, os eleitores serão convidados a participar do teste no dia da eleição, logo após votarem. Eles vão usar a biometria para liberar as urnas que serão usadas na simulação, lembrando que os votos serão digitados por servidores da justiça eleitoral, com base em cédulas impressas e preenchidas anteriormente. Todo esse processo vai ser filmado e, ao final, vai ser conferido se os votos depositados na urna, aqueles votos impressos, são os mesmos dos que foram digitados nas urnas eletrônicas. Esta inclusão da biometria foi uma sugestão do ministro da Defesa, acatada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tiago. Vanessa, muito obrigado pelas informações e bom trabalho pra vocês aí em Brasília.